Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que lacinho mais bonitinho que a gente vai aprender a fazer hoje no canal, tá? Eu fiz ele na xuxinha, tá bom? Ó. Pra fazer rabinho de cavalo, né? Olha só que gracinha. Opa, tá do lado errado. Ó. Então vamos lá? Pra gente fazer esse lacinho, a gente vai precisar da fita número 9. Tá? Ó, fita número 9. Dois pedaços com 18 centímetros. Dois pedacinhos com 8, mas se não corta 8, 8 inteiro, ó. Coloca, corta 8, quase 8,5, tá? Porque tem que abraçar a fita aqui. E dois pedaços com 7,5, tá? Ó, dois pedaços com 7,5. Então vamos lá. A gente selo aqui, que eu esqueci de selar. Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Na sua fita. Vai pegar aqui uma parte, vai colocar aqui, ó. Na ponta. Ó, por isso que tem que selar bem, tá, gente? Sela bem aqui, ó. Pontinha. Coloca aqui, ó. Tem que ficar tudo rente, tá? Porque essa parte aqui, depois a gente vai alinhavar ela, tá? Então ela precisa tá rente aqui com a fita, tá bom? Vou pegar uns biquinhos de pato aqui pra me ajudar. Ó. Então vai ser um pra esse lado. E um pra esse, ó. Tá? Tá vendo? Ficou assim, ó. Um de frente com o outro, tá? Agora a gente vai pegar essa fita aqui, ó. Essa ponta, você vai trazer ela aqui, tá? Então essa ponta você joga ela aqui. Ó. E deixa passando um pouquinho, ó. Tá? Pode prender aqui com o bico de pato, ó. Ficando assim, tá? E essa daqui você joga pra cá. Ó. Então vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Agora a gente vai pegar e vai virar desse lado aqui. Porque a gente vai cortar, tá? Ó. Vem aqui. Corta. E selo, tá? E selo, tá? Ai, ai. Uh, dois, dois, dois. Tá, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai pegar, ó. Vai virar aqui desse lado. Vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Então a gente cortou aqui, selamos. Vamos virar aqui, ó. Pode soltar. E a gente vai trazer essa parte pra cá, ó. Aí aqui, você vai deixar passando, gente. Um centímetro, tá? Ó. Tá vendo? Um centímetro. Prende aqui com o biquinho, tá? Vem aqui, ó. Fazer a mesma coisa, tá? Um centímetro. Aí é bom vocês virem aqui, ó. E dar uma conferida, tá? Opa. Opa. Ó. Ó, eu sempre gosto de vir e conferir, tá bom, gente? Vê se tá batendo aqui os tamanhos, ó. Esse aqui tá um pouco pra cá, ó. Então, eu venho e igualo ele, ó. Ao mesmo tamanho do outro lá, tá bom? Que às vezes foge um pouquinho, tá? Agora, gente, eu venho e vou colocar esse aqui, ó. Eu gosto de dar uma seladinha aqui pra ele não correr a fita, tá? Eu vou vir aqui, gente, ó. Tá bom? Olha só, gente. Ficou desse jeito aqui, tá? Agora, gente, quem puder, deixa o like no canal, tá? No vídeo. Se inscreva. Ó, e agora a gente tem que pegar todas as fitas, tá? Não pode deixar ficar nenhuma pra trás, ó. Viu que escorregou a fita? Vem aqui e puxa ela pra cima, tá? Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez, tá? A agulha entrou por cima e saiu por cima. Vem aqui, ó. E vamos franzir o nosso laço. Ó, então aqui tá pronto a primeira parte do nosso lacinho. Opa. Peraí, gente. Tem que tirar aqui, que caiu. Ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Peraí, gente. Isso aqui tem que ser mais menor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, porque tem que sair a agulha por cima da fita. Sete. Oito. Nove. Dez. Um, dois, três, quatro, seis. Eita, peraí, gente. Deixa eu pegar um... O alicate. Foi. O certo é a gente ter, gente, um alicate, sabe? Pra puxar a linha, quando o alinhavo ficar grosso, assim. Agora a gente vem aqui. Gente, comprei essa pistolinha nova. Tô até estranhando ela, porque a outra era tão pesada. E a bichinha esquenta de verdade, gente. Comprei no Mercado Livre. Paguei R$38,00. Mas aí com frete, mais R$15,00. Ah, não sei. Quanto ficou? Ai, que preguiça de pensar. Mas eu comprei lá no Mercado Livre, gente. Muito boa, tá? Vou mostrar ela direito pra vocês. Peraí. Ó. É aquela uma que vem da China, tá, gente? Mas ela é muito boa, tá? E ela não pinga. Ó. Ficou assim, tá? Agora eu vou vir aqui, ó. Gente, lá na Xuxinha, dá pra vender mais barato, tá? Porque essa Xuxinha mesmo, eu comprei na Xupi. E aí você pesquisa lá, você vai ver. Tem um monte de lugar que vende. E já vem uns pacotes grandes, sabe? Dele não fica tão caro. Ah, deixa eu falar da esqueta. Peraí, gente. Cadê minha... Ô, meu pai do céu. Tá na minha frente aqui, eu não consigo achar. As etiquetas, gente. Peraí. Olha, gente, as etiquetas que eu fiz lá na... Na Alice, país das etiquetas, tá? Vou deixar o contato dela aqui na descrição do... Na descrição do vídeo, tá? Olha só que gracinha, gente. Então, se vocês precisarem de etiqueta, vocês compram com ela, tá? E fala que viu aqui no canal que ela vai mandar um mimo pra vocês, tá bom? Então, assim, agora eu vou fazer o miolinho lá, tá? Gente, o miolinho, eu só tô dando uma voltinha nele, assim, ó. Pro nozinho ficar mais... Mais cheinho, tá? Então, eu venho aqui, ó. Dou um enroladinho aqui. E passo aqui, ó. Só pro nozinho ficar mais... Um pouquinho mais gordinho. Tá? Um pouquinho mais gordinho. A etiqueta é boa, gente, que dá pra... É bom pra vocês fazer acabamento, tá? Com ela. Opa, peraí, gente, que senão ela ficou muito pra lá. Tem que ficar mais pro meio. Ó, isso. Fiz o laço todo, agora eu tô apanhando no nó. Vê se pode uma coisa dessa, gente. Quero que ele fica murcho, assim, tem que ficar mais cheinho. Ó, isso. Ó. Vem aqui. Ai, não vai pra lá a cola. Ó, e a etiqueta é boa? Por quê, gente? Porque você tem a segurança de o acabamento aqui não ficar mostrando no laço. Opa. Ó, do acabamento não ficar mostrando. E dá um acabamento mais legal, sabe? Você vem aqui, ó. E além do acabamento ficar mais bonito, ele segura a xuxinha, entendeu? Ó. Ó, gente. Então, aqui tá pronto o nosso lacinho, tá? Eu não coloquei nada nele aqui no meio. Coloquei o nó. Por quê? Porque eu quero vender ele mais barato, tá? Não sei ainda quantos que eu vou vender ele. Mas aí, pra não encarecer ele, eu não coloquei manta, nada no meio, tá? Só a fiquinha mesmo. Ó. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, tá? Se gostou, deixa o like no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.